Se encontraram no parque, se viram na chuva, riram dos risos, choravam E a pomba andava, os lobos voavam, riram dos mitos, choravam Na esperança do amanhã, no dia que chegou, na certeza do amor, chorou Na verdade do verão, que não chegou, na esperança do amor, que ofertou, na certeza, chorou Cavaleiro da chuva, este é o seu último verão E na certeza do outro, na contente tristeza, no choro de risos, sonhavam Sonhavam, sorriam, choravam, no choro de risos, viviam Na verdade do verão, que não chegou, na esperança do amor, que ofertou, na certeza, chorou Cavaleiro da chuva, este é o seu último verão Com um dole de gosto, como dói meu coração, como dói meu coração, como dói meu coração Na certeza do outro, na contente tristeza, no choro de risos, sonhavam Choravam, sorriam, sorriam, viviam